Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda você que está comigo aqui no canal, quinta-feira da 29ª semana do tempo comum, o salmo responsorial, o salmo 1, é feliz quem a Deus se confia. Bonito esse salmo, vem comigo, está em ré maior a tonalidade, viu gente? Então, vamos lá? Agora a Assembleia. É feliz quem a Deus se confia. Primeiro estrofo. Feliz é todo aquele que não ama, conforme os conselhos dos pedaços, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos orpadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita de noites que se saia. A segunda estrofe, vem flexa. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que a beira da torrente está cantada. Agora flexa. A terceira, a última estrofe, tem flexa no primeiro verso. Mais contra é a sorte dos perfeitos. Ao contrário, são iguais a bar e a cimenta, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus mexia no caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados se levam por ti O ar do livrão é feliz Quem é Deus te confia Faz o seguinte, volta o vídeo Veja trechinho por trechinho, estrofe por estrofe Porque tem flexa, certo? Tem seis versos na primeira estrofe Então você vai acompanhando direitinho como que se canta, tá certo? Depois você compartilha com seus amigos Um grande beijo pra você Até a próxima, se Deus quiser, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho